Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de esquistossomose vesical pelo esquistossoma hematóbium. Esse tipo de esquistossoma não tem aqui no nosso país, esse caso veio da África. Então temos aqui a bexiga urinária e veja calcificação linear na parede da bexiga. Veja aí calcificação na parede da bexiga. Esse é o aspecto típico dessa forma de esquistossomíase vesical. Temos aqui a reconstrução MPR no plano coronal e você vê aí a calcificação na parede vesical. Veja aí. Ok? Então neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.